Nós estamos aqui, tão serventos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Deixe este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me sentirá Teu coração, teu teu andar Eu ouvi o som do céu Tua glória, meu Deus Aleluia, Senhor Ai, que a honra e a glória, meu Pai Esta é uma Aleluia, Senhor Somente direcionadas a Ti, Pai Aleluia, Pai Que nós possamos, aleluia, ser usados Aleluia, meu Pai, ministrados Pela Tua palavra, pela Tua unção Aleluia, pela Tua direção Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Meu coração, meu teu altar Eu quero ouvir o som do céu E Tua glória, meu Deus Então vem me incendiar Meu coração, meu teu altar Eu quero ouvir o som do céu E Tua glória, meu Deus Aleluia, Pai Que nós possamos Contemplar a Tua glória Aleluia, que nós possamos Te dar honras Que nós possamos Te dar glórias, Pai Aleluia, meu Pai Aceita, meu Pai Por favor Esta humilde, meu Pai Aleluia, entrega De louvor, meu Pai De louvor, meu Pai Vamos ver que ela possa chegar A seus pés Em nome de Jesus Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Meu poder Meu poder Meu poder Em tão grande incendiar Meu coração Meu teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Vou tentar Te damos honra 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 Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Vou lembrar Então vem incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Vou lembrar Então vem incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Vou lembrar Glória Glória a Deus Com essa direção O sol O sol vai brilhar Tudo pode passar Teu amor Teu amor A Ti A Ti O sol vai brilhar O sol vai brilhar O sol vai brilhar Sempre a desistir Sempre a desistir O sol vai brilhar O sol vai brilhar Eu me rendo Aos Teus pés És tudo que eu preciso Eu me rendo Aos Teus braços Aos Teus braços Um encontro Meu percurso Diga esse nome Jesus Jesus E declara Que Deus Desde aqui Na Tua obra Senhor Jesus Jesus Desde aqui Somente a igreja Eu me rendo Eu me Eu me rendo Aos Teus pés És tudo que eu preciso Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Aos Teus braços És tudo que eu preciso Eu me rendo Mais uma vez Eu me rendo Eu me rendo Aos Teus braços Éis o mundo Eu me rendo Aos Teus braços Eu me rendo 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 Onde encontro Onde encontro Meu refúgio Jesus Desde aqui É claro, igreja, Jesus Jesus Desde aqui Glória a Deus Louve ao Senhor, igreja Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, aleluia